Bom, eu estou aqui para me contrapor à extinção da TV Brasil. Acho que todo o país desenvolvido precisa de uma boa televisão pública. A gente não pode deixar toda a nossa comunicação e os nossos valores por conta do mercado. Televisão é muito mais do que lucro e audiência. Fica a TV Brasil.